E com essas participações, a gente dando prêmio aqui, o Correio Manhã fica por aqui. A quinta-feira, o nosso Correio Manhã da quinta já acabou, Bruno. Já acabou. Agora, só amanhã, sexta-feira, graças a Deus. É isso aí, passando depressa mais uma vez, mais uma semana, né? Voou. Voou pra você dessa vez? Sim, pra mim. Pra mim tá voando essa reta final. Inclusive, João, amanhã é meu último dia antes das férias. Então, assim, não que eu queira fazer, despertar o mundo inveja de forma alguma. Mas, assim, né? No momento de descansar, quem sabe... Eu quero saber quem foi que deixou a Bruninha sair de férias. Quem foi que deixou? Pode rasgá-la. Chama o Sérgio Pavanello. Quem foi que deixou? Sérgio Pavanello. Pavanello. Tá de brincadeira? Rasga já esse papel aí. Desde o ano passado que queria esse período, ele já autorizou, liberou. Férias merecidas, Bruninha. Vai lá curtir, vai lá descansar, tá bom? Tá bem, combinado. Um beijo pra você, bom trabalho, bom programa. Até amanhã, gente. Obrigada, João. Pra que a gente segue com informação, leveza, responsabilidade. Eu sou Bruna Borges e tá começando Mulher Demais desta quinta-feira, 13 de outubro. Pós-feriado, estamos ao vivo. Já é quase fim de semana de novo. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vindo à nossa casa. Chega pra cá. Saúde mental das crianças, um cuidado necessário. Esse é o assunto de hoje, no Papo de Quinta. Quais são os sinais de alerta? Como os adultos podem ajudar? Aproveita e manda sua pergunta pra gente. Compartilha sua experiência, sua opinião. O WhatsApp do Mulher Demais, sempre aberto pra te receber. É o 991050400. Você também pode e deve, claro, participar através do nosso Instagram, arroba Correio TV. E mais.